Tudo bom, pessoal? Essas perguntas de hoje são super bacanas. Eu recebi do Lucas. Então eu vou agradecer aqui ao Lucas por ter mandado pra gente. Eu vou responder aqui. Possivelmente ele vai postar lá no canal dele também as respostas, porque são de inscritos dele. Mas eu vou deixar aqui porque eu gostei tanto dessas perguntas que eu tenho certeza absoluta que também são dúvidas de vocês. Então a gente vai trazer aqui também. Vamos lá? Vamos pra primeira. Flora Rangel pergunta o seguinte. Começando aqui. Dr. Daniel, sou ator e já participei de diversas peças de teatro, apresentações de musicais em quatro países e ganhei 11 prêmios, brasileiros e internacionais. Tenho 49 anos e atuo há 30 anos nesta profissão. Dirigi mais de 50 apresentações e coordenei três novelas de renome aqui no Brasil. Minha esposa é, então é realmente ator. Deve ser sobrenome dele, o Flora, o nome dele deve ser Rangel. Caberia um EB2NW pra mim? Vamos lá, meu caro Rangel. Primeiro, não precisa me chamar de doutor. Eu falo isso pra todo mundo, eu peço isso pra todo mundo que entre em contato comigo. Eu tenho 48 anos, tá? Cada vez que me chamam de senhor, de doutor, de essas formalidades, que eu não faço a menor questão. Se eu quisesse formalidade, eu andava de gravata, tá? Não faço questão nenhuma. E eu acho que quanto menos formalidade você tiver, mais capacidade você tem de explicar pras pessoas de uma forma que ela entende. Quando você tem muita formalidade, exige muito, as pessoas ficam tão preocupadas com essa questão de pronomes de tratamento aí, que acaba fechando a porta e acaba, muitas vezes, impedindo a compreensão, tá? Então, aqui, conversa muito leve, muito tranquila. Não faço questão de senhor, doutor, vossa, senhor... Não faço questão dessas coisas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Ator participou de diversas peças de teatro, apresentações musicais em quatro países. Ó, bacana. Já temos aqui bastante coisa que dá pra saber, tá? Ganhou 11 prêmios, atuou em mais de 30 peças, dirigiu mais de 50 apresentações, coordeneou três novelas. Com certeza absoluta, você tem um currículo muito, muito, muito bacana. Possivelmente, sim, um EB2. Por que eu falo possivelmente? Porque tem muitas coisas ali que a gente precisa analisar mais a fundo. O que a gente tem de documentação... Eu já tive pessoas com quem a gente conversou aqui, e na hora que nós pedimos os documentos, eles falaram, não, peraí, mas isso aqui eu fiz, mas eu não tenho como comprovar, porque a pessoa que participou, ela não sei onde ela tá, e o outro que tá, não sei onde tá também, e o documento não sei onde tá, e não tem... Então, assim, se nós tivermos documentação de tudo isso aqui, nós temos, sim, um processo de EB2 com muitos dos requisitos, certo? Porém, nós temos aqui a questão do NW, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, né? EB2 é uma coisa, NW é outra coisa. EB2 e NW são duas coisas distintas, certo? Um é regulamentado pela INA, o outro é regulamentado pela Danasari, eles se comunicam num determinado momento de processo. Então, eles são analisados de formas separadas, tá? Dentro de um mesmo processo, mas de formas separadas, são critérios diferentes, né? Então, você precisa atentar aos dois. Não tem como eu dizer se você vai atender aos requisitos de interesse nacional sem entender exatamente o que você vai fazer e onde você vai fazer, tá? Mas, como critérios básicos, uma análise, assim, bem superficial, eu acredito que sim, você tem uma qualificação excelente pra fazer uma aplicação de um EB2, dependendo do seu business plan ou da sua estrutura, do que você pretende fazer dentro dos Estados Unidos, pode ser, sim, que caiba um National Interest Waiver, tá? Conversa com um advogado de imigração que você confie, conversa com ele, explica direitinho, explica quais são realmente os documentos que você tem aqui, qual é a sua intenção pra Estados Unidos, e aí sim, com certeza, ele vai saber direcionar direitinho se é possível ou não um EB2 NIW. De repente, pode ser interessante até um EB1 pra você, eu não sei quais são essas premiações que você teve aqui. De repente, se você tiver uma necessidade um pouco mais urgente, conversa com ele, que eu enxergo aqui diversas possibilidades dentro desse currículo, ok? Vamos lá. Paula Limongi. Nossa, deve ser... Conheço o Limongi, que era... Foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Limongi, um abraço pro senhor. Se você for parente dele, Paula, mande um abraço pra ele, com certeza absoluta. É uma pessoa que eu aprendi muito, gosto muito, respeito muito, sensacional, tá? Vamos lá. A Paula diz, sou arquiteta e tenho 15 anos de experiência. Nunca trabalhei pra nenhuma empresa porque optei em ter meu próprio escritório, meu próprio negócio. PJ, ela colocou entre aspas. Não tenho publicações, mas participei de algumas obras grandes aqui na minha cidade. Será que é melhor um EB2 ou um E2 pela minha cidadania espanhola? Vamos lá, Paula. Paula, vamos lá. Paula, é o seguinte, excelente pergunta essa, tá? Bom, se você tem critérios para um EB2, esquece o E2. Definitivamente, tá? Porque o E2, ele é um visto, ou seja, como visto, ele é temporário e ele, obviamente, vai te dar o prazo de um visto, que é 5 anos. Com status bienal, o E2, certo? Pela sua cidadania espanhola. Ele não vai te levar a um green card. E depois, quando você já tiver solidificado e tudo mais, você vai ter que gastar novamente pra pedir um EB ou qualquer um outro que vai te migrar para um green card. Então, se hoje, no dia de hoje, isso é importante você entender, não é daqui 5 anos, tá? Não adianta você usar um EB, a documentação que você vai ter daqui 5 anos. Não. É D0. É o que você tem hoje. for suficiente para a aplicação de um EB, vá no EB, definitivamente. Vai ser mais barato, vai ser muito mais objetivo e vai ser muito mais preciso para o que você precisa. Mas vamos lá. O fato de você ter experiência de 15 anos, com certeza, é um ponto muito positivo. Mas o fato de você dizer que você trabalhou para si, a gente precisa ver o que você tem, né? dessas obras grandes que você falou, o que você assinou de ART, o que você tem aí de estrutura, o que você tem efetivamente de documento comprobatório, dessa qualidade toda que você teve na sua carreira, aí sim é capaz de caber um EB2. Então, minha sugestão para você, conversa com um advogado de imigração, já com essa documentação na mão, separa tudo isso, conversa com ele, mostra para ele, deixa ele enxergar se realmente é possível. Com 15 anos de experiência e com isso que você contou aqui, possivelmente existe uma possibilidade para EB2, sim, tá? Mas, para que realmente seja diagnosticado e direcionado para algo mais sólido, conversa com um advogado de imigração e ele vai saber direcionar para você se é melhor você ir pelo EB2, o que eu particularmente acredito que seja, ou se de repente falta documentação para um EB2, é melhor você ir para um EB2 antes do EB2, tá? Lembrando, E2 não dá green card, então seria gastar duas vezes. Se você tiver critérios para o EB2, vá no EB2. Se você não tiver critério para o EB2, não vá no EB2, senão você vai gastar o dinheiro do EB2 para aplicar um E2 e depois voltar para o EB2, entendeu? Então procure aí um advogado que você confia, alguém que você tenha ciência de que essa pessoa saiba realmente o que ela está falando, e ela vai saber te explicar isso olhando a sua documentação em mãos, ok? Boa pergunta, muito boa pergunta. Sofia de Paula. Sofia de Paula, né? Que legal o nome dela. Imagina, se a mãe dela se chamar Paula mesmo, que engraçado deve ser. Nossa, não, Sofia de Paula. Minha mãe se chama Paula. Sou policial... Desculpa, Paula, foi só uma brincadeira. Acabei de ver que você é policial aqui e não leva mal, tá? Foi só brincadeira. Se a sua mãe chamar Paula, é legal. Ia ser divertido mesmo, tá? Mas vamos lá. Sou policial desde 2009, formada em Direito, com especialização em Segurança Pública, boa. Participei de algumas operações que tiveram muita notoriedade, mas nunca apareceu meu nome na mídia. Isso acontece muito com policial. Muito, Sofia, muito. A gente tem muitos clientes policiais e isso acontece muito. Você vê aí uma prisão da polícia civil, você vê uma prisão da polícia militar, você vê uma operação da polícia federal, mas aparece a operação da polícia federal e não o nome do policial especificamente dito, né? Mas isso é importante, você saber se você tem capacidade de documentar isso. Você pegar aí, eu não sei, você não disse que tipo de polícia que você participa, né? Você não falou se era militar, federal ou civil. Mas é importante você chegar aí pro seu primeiro superior e já pedir pra ele, olha, lembra que eu participei dessa operação? Conseguimos uma carta aqui sua dizendo que eu participei dessa operação, minha atuação foi XYZ, eu tive tal resultado e que isso impactou dessa determinada forma aqui na operação. Isso é importante, tá? Isso é importante a gente ter. Se o seu nome não aparece ali na reportagem ou na notícia que for, é importante você ter essa documentação. E obviamente se você tiver foto ali, a gente vai botar uma seta em cima ali e falar, ó, essa aqui é a Sofia, tá? Já fiz dois cursos nos Estados Unidos e dois em Israel, todos na polícia. Não tenho outra cidadania e gostaria de me mudar para os Estados Unidos para trabalhar, se possível, na polícia americana. Aí ela pergunta sobre o EB2. Vamos lá. Nós temos muitos clientes, muitos clientes policiais com EB2. muito bacana, tá? É um visto muito bacana para policial. Mas como eu disse para você, depende muito da comprovação disso tudo. Não adianta você se estruturar. E muitas vezes, isso é uma coisa que a gente... Eu vou falar para vocês que eu fiquei muito, muito... Eu aprendi muito com essa questão policial. Nós tivemos muitos casos aprovados com policiais, com o business plan, dentro da área de segurança privada e pública, tá? Os dois juntos, no business plan. Mas nós tivemos um negado. E eu achava que esse visto não ia ser negado de jeito nenhum, porque a pessoa tem um currículo muito legal. Por que que eles negaram? Eles enxergaram que o business plan não atendia um dos requisitos de interesse nacional. Pode ser uma coisa extremamente pessoal do agente que fez ali a análise do processo? Pode. Faz algum sentido para mim aquilo que ele falou? Honestamente, não, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nos casos de policiais. entender que aquilo que ele está fazendo realmente está tão claro e nítido que é realmente de interesse nacional. Porque se a gente deixar uma possibilidade de uma interpretação diferente dentro daquilo que ele vai fazer, o agente pode enxergar que aquilo ali não é interesse nacional, tá? E aí pode ser um problema. Então, vamos focar nisso de novo. Vou dizer, converse com o advogado sobre o seu caso. Não dá para a gente tomar de uma forma abrangente e imaginar que todos são absolutamente iguais. Não são, né? Mas vamos focar nisso e entender. O currículo que você tem, sem dúvida. Perfeito. Muito legal, tá? Mas vamos focar no seu caso, especificamente, na questão do business plan. O que você vai fazer dentro dos Estados Unidos? Eu acho que pode ser esse aí a cerejinha do bolo para o seu processo. Certo? Leonardo Perroni. Toledo, conversei com três escritórios. Os valores para EB2 são muito diferentes. Ainda não falei com o seu escritório, mas queria saber se essa diferença é normal. Entre eles, chega de 4 a 5 mil dólares entre um e outro. Qual o custo do processo com vocês? Leonardo, eu tento ser muito transparente com os nossos clientes, tá? Quem tenta fazer processo conosco, quem vem falar conosco, não acho que deva comparar com as pessoas mais baratas. porque cada um tem o seu custo, cada estrutura tem o seu custo. Eu sei o quanto eu gastei para me formar, me graduar e continuar estudando, eu sei o quanto eu gasto, eu acho que eu já falei isso aqui num vídeo, mas a minha conta de livros, só livros, todos os meses, ela não é menor do que mil dólares. E eu leio muito, eu estudo muito, eu foco muito dentro dessa questão de atualização. A Cris tem 33 anos de experiência como advogada. O Bob tem, ele pegou o bar dele em 1975. Eu nasci em 1975. Então, assim, não espere que tenha amadores dentro do escritório, não tem. E o custo disso é muito alto. E se for para dizer que tem algum amador dentro do escritório, sou eu que sou o mais novo de todos eles. Mesmo assim, eu tenho 20 anos de experiência. Não dá para comparar uma empresa de consultoria com um escritório de advocacia. Essa já é uma situação. Segundo, não dá para você comparar o currículo de uma pessoa que começou a trabalhar com imigração há um ano, dois, três, com uma pessoa que trabalha com o que menos tempo tem dentro do escritório é 20 anos. Então, não dá para comparar uma coisa com outra. São coisas distintas. Estou dizendo que essas pessoas são ruins? Não, não estou dizendo que eles são ruins. Estou dizendo para você que cada um sabe o quanto custa o tempo que ele colocou para ter a resposta e o resultado que eles colocaram. Você não vai ver a gente fazendo propaganda dizendo que nós temos 99% de aprovação, 100%, eu vi uma moça agora, 100% de aprovação. Primeiro, porque isso é mentira. Isso é mentira descarada. Não existe isso. Segundo, porque isso é ilegal. Nenhum órgão de classe permite que um advogado de verdade faça esse tipo de propaganda. Não pode fazer. É proibido. Então, se está fazendo, pode ter certeza que não é advogado. Quem fala isso, pode ter certeza. Não é advogado. Senão, já teria um problema gigantesco nas costas. E terceiro, você acreditar numa situação dessa, tem que estar muito disposto a morder o anzol na primeira fisgada, porque não é assim que funciona. Então, dá uma olhada direito, vê direitinho quem são as pessoas, vê direitinho o que essas pessoas têm de bagagem. Quer dizer que você vai ter 100% de certeza de aprovação num caso desse? Lógico que não. Pelo contrário, advogado sério nunca vai te garantir nada de resultado porque ele legalmente não pode fazer isso. O trabalho do advogado é fazer a orientação e escrever o processo da melhor forma possível dentro daquilo que ele tem de documentos na mão. Isso é um cara que está jogando honesto com você. Essa é uma pessoa que está jogando limpo com você. Qualquer outra situação é criar fumaça para fisgar o peixe e botar o dinheiro no bolso e o problema é seu. Então, acho que seria legal você ver cada um e analisar o que você busca. nosso processo eu não sei te dizer o valor porque depende nós não temos um produto de prateleira todo mundo vai usar telefone preto não é assim que funciona. Então, nós calculamos de acordo com o número de pessoas o trabalho que aquele tipo de processo vai nos dar a quantidade de horas que nós vamos ter que colocar ali a quantidade de pessoas que nós vamos ter que colocar ali a estrutura do business plan porque muitas vezes a gente vai ter que participar de várias reuniões ali dependendo da complexidade então eu não acredito nessa história de linha de produção já falei isso várias vezes aqui então vê direitinho aí geralmente flutuar aí 4, 5 mil dólares se você for escolher um escritório bom e a diferença tiver aí entre 4, 5 mil dólares é normal agora se você pegar uma empresa de consultoria e for contratar com um escritório ruim de advocacia essa diferença vai ser maior de qualquer jeito tá porque o advogado ele tem uma série de custos e inclusive o custo que ele gastou com ele mesmo que é muito maior do que alguém que vai preencher formulário e fazer copy e cola de um template de protocolo certo Lira Martins porque um EB3 é mais barato do que um EB2 não são todos EBs não dão green card da mesma forma Lira essa pergunta pode parecer boba para algumas pessoas mas ela não é e é por isso que foi uma das que eu selecionei o relatório aqui que a gente recebeu ele tinha mais ou menos umas 14 perguntas que o Lucas nos mandou eu selecionei aqui metade dele certo então justamente por isso eu gostei da sua porque o que acontece primeiro EB3 é mais barato que EB2 isso é lenda certo isso não é verdade porque é o seguinte na hora que você coloca o custo integral de um EB2 e o custo integral de um EB3 no EB3 você vai gastar no PWD você vai gastar nas publicações dependendo do lugar onde você está a publicação pode variar só a publicação ela pode variar de 1.500 dólares a 5.000 dólares então é assim a variação é muito grande não dá para você colocar no valor do custo do processo então você tem o custo do processo com honorários o PWD as publicações as entrevistas se você for fazer como empresa terceirizadas de entrevistas nós gostamos de fazer dessa forma porque você vai ter é uma terceira pessoa que está fazendo meio que uma auditoria ali nessa questão de entrevista tem um peso muito grande num processo no departamento de trabalho porque não é a própria empresa então a chance de ter uma fraude ali é infinitamente menor então você tem esse custo depois você tem os custos de acompanhamento e protocolo no departamento de trabalho para pegar o PERM e depois você tem o custo com o advogado que eu já tinha falado aqui que é o custo do processo propriamente dito e tudo mais então assim além dessa história de que um EB3 vai sair no custo final lá no final da conta que ele vai sair mais barato do que um EB2 não vai tá mesmo que seja o empregador que esteja pagando um EB2 ou um EB3 o EB3 não vai sair mais barato do que um EB2 no custo final ali além de demorar mais inclusive tá mas não é a mesma coisa porque por exemplo se você for pegar um sei lá um EB1 um EB2 um EB3 você vai ver que são valores diferentes ah mas podem flutuar bastante podem depende do tipo de aplicação mas quando você vai para um EB4 que é um visto religioso ele já é absurdamente mais barato e aí quando você vai para um EB5 que é um visto de investimento aquele que você faz um investimento de 800 mil a um milhão e cinquenta dependendo do tipo de EB5 você vai para um custo muito mais alto então quer dizer não é por ser EB que é tudo igual tá não é eles flutuam cada um é um processo cada um tem uma uma demanda diferente um custo de hora diferente uma quantidade de horas diferente então são diferentes sim isso é normal acontecer certo vamos lá mais uma Arnaldo Cuboi eu lembro eu vi seu sobrenome aqui eu lembro quando eu era estagiário do Ministério Público em São Paulo teve um processo contra um eu não lembro se ele era chinês coreano era era alguma coisa assim tá o nome dele era Sumiu S-U-M-I-U e o sobrenome era Cuboi igual o seu K-U-B-O-Y e e estagiário né estagiário é aquela é aquela coisa terrível né a gente fazendo uma piada ali dentro e era Ministério Público criminal eu acho que ele tinha ele tinha sido vítima de de roubo na loja dele foi alguma coisa assim e a gente falando né o seu sumiu ele deve ter sumido com essas coisas aí ele sumiu até Cuboi como vai dizer que foi roubado não foi assim desculpa brincadeira a parte né estamos falando do seu sumiu Arnaldo não vi se é policial também mas vamos lá EB2NW para missionário desculpa Arnaldo desculpa você é missionário cara desculpa EB2NW para missionário com 25 anos de experiência em 3 países é possível Arnaldo é aquele negócio né o EB2 principalmente dentro da figura dele do NW ele passou a ter aí um ele passou meio que ser uma aspirina serve para tudo né e um monte de gente começou a criar expectativa em cima disso e hoje qualquer coisa que você fala principalmente com pessoas que nunca estudaram INA nunca estudaram legislação de imigração eles falam que EB2 cabe para tudo né e não é bem assim lembra que eu falei na questão anterior do EB4 depende depende então pode ser que bom definitivamente a questão aí de religiosa para um EB2 eu não enxergo pode ter pessoas que enxergam né tem gente que olha aí por exemplo um sei lá um um jardineiro e ele olha o jardineiro ali como se fosse um artista de paisagismo é tântrico mega intergaláctico de acordo com a rotação do do sol e que a forma com que este artista consegue ali mexer com as flores a forma da energia captada ali pela pelos raios intergalácticos acaba estimulando a reprodução da borboleta africana tá então tem gente que coloca esse monte de baboseira em posto processo eu parto do princípio que o agente de imigração o cônsul eles são pessoas inteligentes eles vão olhar isso e falam assim não não tá mas você gastou o seu dinheiro e acreditou nessa baboseira eu não acho que seria legal pra missionário é muito comum um visto R certo que nós não trabalhamos se você quer tentar um visto R já nem nem tenta conosco porque assim eu prometi pra Deus que eu não faria mais visto R na minha vida depois de um caso que a gente teve aí com 40 missionários e pastores em 2016 se eu não me engano foi uma loucura aquilo mas eu optei por não fazer mais mas talvez aqui um EB4 dependendo da estrutura que você tem eu não sei então a melhor coisa é você conversar com um advogado de imigração que você confia ele vai ver se há possibilidade de de repente te enquadrar em uma dessas possibilidades de visto religioso e aí sim estruturar um planejamento pra você certo? conversa eu tenho certeza que você vai colocar mais coisas ali que são importantes porque do jeito que você colocou aqui fica muito vago pra de repente eu te direcionar pra uma situação ou outra certo? muito obrigado a todos muito obrigado a vocês muito obrigado ao Lucas Lucas obrigado de novo por mandar as perguntas a gente vai tentar gravar um outro vídeo com as outras sete o que vocês tiverem de dúvidas deixem aqui a gente vai responder também fiquem com Deus obrigado abraço tchau